Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 86 processos das pautas número 27 e número 5, processo eletrônico, na terça-feira. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Américo também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancete, entre outros. A sessão pode ser revista pelo canal do TCM no YouTube. E acompanhe mais informações na TV Assembleia com o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.